Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Notícia triste. M0RRE em piscina, filha de famoso tragédia, abalou a família do campeão olímpico de skibode Miller. A filha do atleta americano, de apenas 19 meses, morreu afogada na piscina de um vizinho, durante uma festa. O acidente aconteceu em Orange County, próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí o que você achou? Comentem!